o halloween no celebration essa é uma das casas sim aqui o pessoal distribui pipoca o cachorro também é até para animar a bruxa que você passa por aqui pega e essa é a casa uma das casas enfeitadas e olha só passar lá para o dedinho aqui é dedinho não ali começa por lá começa por aqui ó é uma experiência de ver o que é na fila não sei porque escolta parado aqui oi as pessoas vêm vestidas a crise o senhor disse que é aqui é para limonada se você quiser se quiser pegar o suco vai ser limonada não pega lá se pegou? se quiser limonada não quer? ó isso é só uma casa aqui do halloween os corvo tem lá em cima os morcegos e aqui é o caminho aqui tem as bruxas que ficam distribuindo que ficam distribuindo os os candies as crianças estão passando e pegando os candies aqui olha as bruxas olha o detalhe da mãozinha quando a gente pega assim é isso aqui o cara distribui pipoca tá saindo pipoca agora o pessoal aqui já tem uma fila esperando nós pegamos a pipoca aqui agora estamos indo para outra casa vamos lá passear mais pra frente uma outra vilazinha aqui numa pracinha fizeram uma estão fazendo uma festa aqui olha que legal essa é outra casa fantasiada um monte de bruxas a porta tá lá tem uns monstros lá dentro da porta olha só ali querendo sair ó vamos olhar o que tá acontecendo lá dentro da casa e eles desistiram olha lá passando lá o que tá passando lá em cima a mulher querendo olhar aqui fora ó que 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 será isso Obrigado.